Preparando o futuro Preparando o futuro com ou através com a participação de todos todos os que desejarem realmente contribuírem para que a nossa sociedade, a sociedade angolana venha a ser uma sociedade com crianças em que a aprendizagem é feita no momento certo Para a minha comunicação, eu escolhi aspectos como a solidariedade, em que eu como criança, filha de uma mãe invisual não coloquei-a num beiral ela tem 85 anos de idade é uma mulher rural que veio para a cidade de Luanda bastante nova quando eu nasci ela cozinhava para os pescadores portugueses na altura infelizmente perdeu a visão e fui morar para o Sambizanga para o Kazenga fui uma pessoa sempre atenta aos problemas dela portanto, fui educada a ajudar as pessoas de mais idade atravessarem a rua, por exemplo sempre reportando-me de que aquela pessoa podia ser a minha mãe a quem eu tinha a obrigação de tentar ajudar a atravessar uma estrada ou então a ler uma carta das vizinhas que não sabiam ler tal como a minha mãe portanto, assim fui crescendo por outra razão eu sou a filha mais velha de 21 filhos do meu pai de diversas mães o que me trazia ou ainda me traz hoje ainda sou confrontada pelas minhas cunhadas pelos meus irmãos de que eu é que sou a mais velha tive a culpa de ter nascido primeiro e por essa razão eu sou a cabeça da família de alguma medida então, todas essas questões associadas a um gesto de solidariedade que eu tive enquanto morava no Casenga um casal ofereceu-se para colaborar comigo ou seja contribuir na minha formação na minha educação como pessoa todos esses fatores eu hoje revejo-me e sinto que felizmente tive a possibilidade de ter estudado fiz estudos em Luanda no entanto também tive a felicidade de ir para o estrangeiro e formar-me superiormente em artes portanto lembro-me do discurso do Fernando Alvim um colega que testemunha também o meu percurso artístico também tenho a memória do que a Clara Monta... a Clara disse a Clara Guerra Marques portanto todos estes fatores associados à minha vontade em participar serrimamente na nossa na contribuição na página que Angola está a construir eu sinto que havia necessidade de fazer algo mais esse esse querer esse sonho talvez venha acontecer se realmente cada um de nós compreender os objetivos do Educarte se cada um de nós compreender que temos a obrigação moral de partilhar os nossos saberes ou seja quem realmente teve a felicidade de ser formado partilhar as suas competências partilhar o seu saber de encontrando formas de o fazer através do espaço que eu criei as pessoas poderão procurar-nos e dar um pouco de si eu costumo também dizer que estou a fazer omeletes sem ovos porque os recursos são escassos mas vou tentando com criatividade reverter as situações que me vão sendo deparadas esta imagem por exemplo é um gesto de solidariedade no centro oncológico de Luanda neste espaço eu convido jovens para participarem portanto não é só a Filomena as minhas iniciativas não são suportadas unicamente pela Filomena daí as pessoas dizerem Médios tem tudo queres fazer muito pois o meu grande o meu grande problema é chegar junto das pessoas ou seja a minha grande missão é tentar junto das pessoas motivá-las no sentido delas poderem participar darem a sua contribuição que não dói convido jovens estudantes a participarem e então darem o seu saber também convido jovens jovens com carências jovens com algumas deficiências eu particularmente dou o meu voluntariado no ensino especial do Rangel levo esses meninos a entrarem numa sociedade talvez um pouco diferente levo-os a jogarem a fazerem intercâmbio com outros alunos tenho as portas da escola portuguesa abertas e daí eu pensar em rentabilizar aquilo que me é dado eles não só praticam desporto como também já foram a Malanje também levo os meninos dessa escola que abre as portas tanto os meninos da escola portuguesa também vão aos bairros tanto tento que eles consigam penetrar também na área do outro conhecer o outro lado o ano passado levei alunos do ensino especial à província de Malanje num conhecimento numa promoção do conhecimento ao país neste momento estão 30 crianças órfãs sem pai nem mãe acolhidas por freiras mexicanas acolhidas no lar do Lombe em Malanje eu não vou poder estar muito mais tempo convosco justamente porque hoje é o último dia em que elas estão comigo daí eu ter organizado um almoço que seria no espaço que foi adquirido com esforço para que venha construir ali o Educarp um espaço um espaço que eu também quero homenagear duas pessoas portanto a pessoa que mais me ajudou que mais viveu mais tempo viveu comigo e sem o apoio dele eu não teria chegado ao nível académico a que cheguei também quero homenagear uma outra pessoa filho desta terra que é um que foi embaixador um dos embaixadores de Angola em Portugal que me tinha prometido que este sonho iria realizar-se tento levar jovens ao espaço para interagirem aqui estamos a distribuir materiais para que as crianças doentes no hospital pediátrico no hospital de oncologia ou seja no centro de oncologia de Luanda possam desenhar possam pintar possam construir com os materiais que eu sem recursos a mais ninguém aquilo que eu vou conseguindo vou levando tenho conseguido que outras professoras de língua portuguesa interajam levando o seu saber a leitura o conto e sempre junto dos artistas ou seja também deposito esperança de que as artes possam vir a ser a mudar o mundo portanto as artes poderão realmente fazer a mudança da atitude o educarte não é só destinado às artes para a promoção das artes mas também para outros aspectos sociais temos tido colaboradores a nível da área da cidadania falamos sobre Agostinho Neto falamos sobre outros aspectos que têm a ver com a nossa cultura poesia literatura de maneira geral portanto o educarte tenta ser uma equipa de responsáveis pessoas idóneas em que não interessa a sua condição física temos tido na nossa equipa por exemplo aqueles dois meninos são alunos do ensino especial são meninos com problemas auditivos e também nessa escola do ensino especial tenho ido buscar outras crianças que nos procuram portanto aqui estão as meninas que vieram de Malange portanto hoje é o seu último momento em Luanda vão felizes são crianças que nós selecionamos que não conhecem o mar que nunca tinham saído que nunca tinham saído portanto do seu meio o ano passado tentamos que tentamos que elas visitassem as quedas de Calandula ao nosso lado mas não foi permitido vamos tentar continuar a nossa ação vamos tentar que as coisas se desenvolvam e que a nossa participação nesta página de Angola venha a ser uma realidade efetiva esta fotografia vai revelar um dos nossos gestos foi um dos primeiros amigos que eu fiz no centro de oncologia de Luanda o menino dirigiu-se a mim e disse-me professora Filomena eu quero estudar sou da Lunda estou cá há dois anos em tratamento nunca ninguém me deu um livro um lápis um caderno para eu estudar eu quero estudar ensinei-lhe a fazer várias cartas enviamos as cartas para determinadas algumas instituições e nenhuma nenhuma delas respondeu eu não tentei dar a este menino de nome prazeres unicamente o apoio ao nível da educação ou ao nível das artes procurei junto de instituições um apoio sobretudo para salvá-lo infelizmente cheguei ao IPO de Coimbra e encontrei um médico angolano um ótimo cirurgião que já tinha tratado situações idênticas ao do prazeres pouco tempo depois a medicação do prazeres foi modificada e infelizmente o prazeres não chegou a ir a Portugal e recebi por e-mail eu estava na África do Sul quando recebi o e-mail de que tínhamos que enterrar o prazeres e eu disse a minha colega a nossa missão é promoção do estudo e das artes é tentar que todas as pessoas mulheres rurais jovens carenciados meninos que não tenham a sua mãe o seu pai e que recebem o afeto por outras pessoas onde nós possamos intervir como no Larcozola onde já estivemos e não é a nossa missão fazer óbitos no entanto a colega estava em Luanda tinha assumido a minha pasta desenvolveu esforços e o prazer teve um funeral digno disse-me ela quando cheguei professora não imaginem minha emoção quando recebi de crianças pequeninas o agradecimento quando fui levar o caixão onde estava a família do prazer portanto nossa missão não era essa também não era pedir roupas não era pedir sapatos não era pedir nada disso mas quem tem fome também tem carência de outras questões tal como a educação o livro a história do seu momento infantil e nós não fechamos as portas nem os meninos que têm bens que nos procuram porque nós não somos unicamente não estamos unicamente a trabalhar para os carenciados mas sim para toda criança portanto são bem-vindas todas as pessoas que como pais como profissionais desejam transmitir o seu saber independentemente da sua área independentemente da sua condição física nós não estamos a pedir dinheiro estamos sim a pedir que nos ajudem a crescer a fazer crescer o educarte este ano trouxemos as minas do Lombe no final do ano nós queremos ir ao Ambo e trazer crianças do Ambo para conhecerem a capital do país foi assim que aconteceu comigo aos meus 11 anos através de um prémio de desenho e pintura eu pude conhecer Malange nunca mais esqueci essa província ficou sempre retida na minha memória tudo quanto lá vivi e é isso que eu quero fazer hoje que estamos independentes livres e em paz portanto a todos bem-ajam e adiram no projeto obrigado 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 Obrigada.